Bom, continuando o vídeo anterior, quero agradecer aos 543 inscritos, espero que vocês se tornem inscritos do canal, para que chegue a mil inscritos e eu não perca a parceria do Youtube. Ok, quero agradecer a todos pela audiência. Bom, tem uns aplicativos aqui legais para você. E, como o canal é de jogo, não podia faltar. O primeiro... Aí você vai achar Google Play Games, você que gosta de jogo, e abrir, porque aqui dá troféus e dá um monte de coisa para você, ok? Esse é o primeiro aplicativo que eu estou dando a dica a vocês. Ok, o outro aplicativo, para quem gosta de jogo, é nada mais nada menos, que é uma coisa que acho que ninguém está jogando no smartphone, no celular. Clash Royale. Agora... Não, é um jogo de ação em tempo real, onde você usa de estratégias. Só que você vai utilizar de cartas para você colocar no tabuleiro. Vamos lá, abrir. Infelizmente, vai ficar cortada a tela, mas vai estar em Full HD. E eu vou ter que tirar o som, porque as músicas têm direitos autorais, e eu vou tirar o som. Ok, música? Não. Vamos colocar um pouquinho na música. Pronto. Menino de 5 segundos. Menino de 10 segundos. Não tem problema. Eu deixo o som. Aí você pode vincular o dispositivo. Você pode ter aqui o dispositivo... Você conectar ao Facebook. E aqui já está. Na Google Play que você ganha uns trofézinhos legais. Mas... Você pode aqui alterar o nome. Só pode ser alterado... Só pode ser alterado... No nível 4. De experiência. Eu tentei... Espelhar o celular aqui, mas ficou dando um lag do caramba. Já estou num nível razoavelmente legal. Então vamos lá. Primeiro aqui você tem um tutorial. Você está vendo aqui essa barrinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Depois do tutorial... Aí sim. Você pode botar seu nome. Bom, o jogo está em português. Ok. Aqui estão as cartas, você vai colocando elas. Sempre é bom você fazer um combo. Esse gigante é muito forte. O left dele é muito grande. É bom colocar ele com um arqueiro. Estão funcionando muito grande. E colocar um cavaleiro aqui no meio. Esses bichinhos aqui você pode destruir com uma flecha. O objetivo é destruir essa linha principal. Quer dizer, não é um jogo de ação em tempo real. Mas você não comanda em ação. Você só manda o personagem e a ação já é fecha. Eita. Opa. Aqui você joga a flecha aqui. E elimina. Os inimigos indesejáveis. Bom. Tem aqui também a... Opa. 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 Ela teve um dano razoável. Mas também recebe muito dano. O objetivo é destruir isso aqui. Mas você tem que passar por essas torres aqui. Eu vou criar um can raposa cabulada. Se você quiser entrar. Tá convidado. Se você quiser. Um. Pequinhos. Um. Um. Obrigado.